O sorteio foi realizado no sábado nas dependências do shopping. Dos cinco prêmios sorteados, apenas um saiu para a Farroupilha. Confira os ganhadores. Vale compras para Suelen Pegoraro de Farroupilha, Edith Oliveira de São Leopoldo, Paulo Souza de Teutônia e João Augusto Fernandes de Porto Alegre. Uma panificadora para Antônio José Bonato de Carlos Barbosa.